Samba Lili O que ele precisava é de umas boas lambadas Samba, samba, sambolelê Samba, samba, sambolala Samba, samba, sambolelê Fiz lá na barra da saia Oh, morena bonita, como é que se namora? Põe um lencinho no bolso, deixa a pontinha de fora Samba, samba, sambolelê Samba, samba, sambolala Samba, samba, sambolelê Fiz lá na barra da saia Oh, morena bonita, como é que se cozinha? Põe a panela no fogo e vai conversar com a vizinha Samba, samba, sambolelê Samba, samba, sambolala Samba, samba, sambolelê Fiz lá na barra da saia Oh, morena bonita, como é que se mora? Moro na praia formosa Digo adeus, vou embora Os pintinhos dizem piu, piu, piu Quando se tem fome Tchá, tchá A, 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 tchimbo Bolha de sabão A, 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 tchimbo Samba, 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 samba